O que o seu pet pode ou não pode comer? O seu pet pode ou não pode comer pitaia? Hum, essa é amarelinha. Pode sim, porque ela é uma fruta muito refrescante e é ótima pra oferecer nesses dias de calor. Mas sempre tomando muito cuidado com as quantidades, porque nada substitui a ração. Hum, parece muito gostosa. E é muito gostosa.